A 23 de dezembro de 2011, a equipa sénior de futebol do Nacional desloca-se até Moreira de Cónigos para discutir o acesso às meias finais da Taça de Portugal. Entre o Forte Nacional e aos 20 minutos, vencia já por 2 a 0, com os golos a serem apontados primeiro por Claudemir, de penalti, e depois por Diego Barcelos. As expulsões de Edgar Costa e Stoyanovich deixaram a equipa com 9 unidades praticamente toda a segunda parte, o que foi aproveitado pelo Moreirense para chegar ao empate. O prolongamento não teve golos, pelo que tudo se decidiu no desempate por pontapés da marca de grande malidade. Aí o Nacional foi mais eficaz, garantindo neste dia o apuramento para as meias finais da competição.